Vamos embora agora, não enrola Não queima o filme, já está na hora de alegrar Vamos todos cantar Estava na pista perdida, meu Deus, vou atropelar O topo pode ser certo, tô a fim de arriscar Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Se te pego, não te solto nunca mais Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Se te pego, não te solto mais Tanto faz, vai entrar de sola Um dia clássico bem legal pra te impressionar E levantar minha moral Não fique triste porque quem sabe poderei contar Uma história que você também possa gostar Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Se te pego, não te solto nunca mais Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Se te pego, não te solto mais Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Se te pego, não te solto nunca mais Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Se te pego, não te solto nunca mais Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Se te pego, não te solto nunca mais Não me deixe assim, esperando você e o sol chegar Se te pego, não te solto nunca mais Se te pego, não te solto nunca mais